É o Leozinho Que horas você veio buscar as tuas coisas No meu guarda-roupa, você pega uma coisa e esquece outra Desculpe, esfarrapada, tá querendo votar pra mim Tá com saudade do seu love, sim Desculpe, esfarrapada, tá querendo votar pra mim Tá com saudade do seu love, sim Tá com saudade do teu love, sim Esse vai e volta, você sempre fica Tem beijos, tem amor, mas sem despedida Que horas você veio buscar as tuas coisas No meu guarda-roupa, você leva uma coisa e esquece outra Desculpe, esfarrapada, tá querendo votar pra mim Tá com saudade do seu love, sim Tá com saudade do seu love, sim Desculpe, esfarrapada, tá querendo votar pra mim Tá com saudade do seu love, sim Desculpe, esfarrapada, tá querendo votar pra mim Tá com saudade do seu love, sim Desculpe, esfarrapada, tá querendo votar pra mim Tá com saudade do seu love, sim Tá com saudade do teu love, sim Então vota pra mim 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 Obrigado.